Eu não quero saber quem tu és, de onde vês nem pra onde tu vais Sei apenas que são tão cruéis, os teus beijos mas beija-me mais Eu não quero saber qual o fim, que terei nos teus braços fatais Tudo és para mim, sou feliz assim, infeliz por te amar demais Se há mentira nos teus lábios, nos teus olhos, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer Se há mentira nos teus lábios, nos teus olhos, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer Eu não quero saber quem tu és, de onde vês nem pra onde tu vais Sei apenas que são tão cruéis, os teus beijos mas beija-me mais Eu não quero saber qual o fim, que terei nos teus braços fatais Tudo és para mim, sou feliz assim, infeliz por te amar demais Se há mentira nos teus lábios, nos teus olhos, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer Se há mentira nos teus lábios, nos teus olhos, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer Eu prefiro sofrer te amar e sofrer te mamã